Recentemente aconteceu uma coisa bem inusitada na minha vida. Era uma sexta-feira, eu tava lá voltando da academia e resolvi passar no mercadinho pra comprar uma garrafa de vinho. Chegando em casa, eu abri a garrafa, coloquei um pouco na taça, provei e... tava maravilhoso. Mas eu deixei a garrafa aberta e aquela taça de vinho do lado e fui andar pela casa pra ajeitar as coisas. Ajeitar a TV que eu ia usar, organizar os arredores. E depois que eu voltei, tipo, poucos minutos depois, eu provei o vinho e ele tava horrível. Era um cheiro enjoativo que parecia meio frutado, mas estranho. Só que não fazia sentido, porque eu tinha recém tomado e ele tava muito bom. Estranho. Mas aí eu vi dentro da taça de vinho com mais cuidado e percebi que boiando tinham uns insetos bem pequenininhos. E aí, analisando com mais cuidado e percebendo que eu tinha deixado do lado da fruteira a garrafa de vinho e a taça, deu pra concluir que aqueles insetos são aquelas mosquinhas que ficam rodeando as frutas. Mas seriam elas destruídos o meu vinho? Tem que não pegar as mosquinhas. Sério. Pois é. Elas também se sentem atraídas pelo aroma do vinho. Só que acontece quando elas vão lá, elas morrem afogadas. Então isso delas irem pro vinho realmente é algo que parece acontecer. Só que a dúvida que fica é... Esse gosto ruim, o vinho bom ter virado um vinho terrível, foi culpa delas? E a resposta mora nesse artigo aí. E pra ser mais específico, quem causa isso são as moscas fêmeas. E esse estudo aí não é um estudo qualquer. Na verdade é um estudo que ganhou o prêmio Ig Nobel de 2018. Os vencedores são de Suíde, Colômbia, Alemanha, França e Suíça. E é um prêmio muito renomado, muito legal de se ganhar. Na verdade é um prêmio cômico. O lema desse prêmio é fazer primeiro as pessoas rirem e depois pensarem. Então são estudos onde de primeira você fica, what the fuck? E acha engraçado, né? Como assim isso virou um artigo científico? Mas depois você entende que lá dentro desse estudo vai ter sim muito conhecimento. E é o que tem aí nesse estudo aqui, das moscas, onde o nome do artigo é o perfume da mosca. E nele os autores conseguiram entender como uma taça de vinho boa pode ser completamente estragada por uma única mosca, Drosophila melanogaster, ou seja, a mosquinha da fruta. E é isso, é meio engraçado pensar nisso. Então sim, mereceu o prêmio Ig Nobel. E a explicação do porquê ela faz isso mora em como as moscas se comunicam. Muitos seres vivos usam dos cheiros pra se comunicar, como por exemplo um cheiro ruim pra afastar predadores, ou um cheiro agradável, como lá nas flores, pra atrair os polinizadores. No caso dessas mosquinhas da banana, elas também fazem isso pra se comunicar umas com as outras. E essas moléculas liberadas são chamadas de ferormônios, e vai ter esse papel crucial de comunicação e comportamento animal. E na mosca melanogaster, especificamente as fêmeas, elas liberam o ferormônio Z4-1-decenal. E essa molécula é uma mensagem ali pra atrair parceiros pro acasalamento. Vinho e muito sexo. E a questão é que por alguma razão, nós seres humanos somos super sensíveis pra essa molécula aí. Então todo aquele cheiro super desagradável que eu senti no vinho, vinha dessa molécula aí. E o bizarro é que a gente realmente é muito sensível. E foi isso que eles concluíram no artigo. Vamos lá, analisar. Eles selecionaram 8 pessoas que eram especialistas em testes organolépticos de vinhos. Então era uma galera com o nariz refinado. E aí eles pegaram esse pessoal pra avaliar o odor liberado por essa mosca e também do aldeído sintético. Então esse Z4-1-decenal tinha a versão dele liberado pela mosca e a versão sintética. O teste foi feito da seguinte maneira. Tinham 3 taças. Uma de controle e duas com algo dentro. Como por exemplo, em uma delas tinha a mosca macho e outra a mosca fêmea. Sem nada dentro. Pra começar já diferenciando a mosca macho da mosca fêmea. Depois de deixar essas moscas ali por uns 5 minutos, eles tiraram as moscas e pediram pros participantes sentirem o cheiro de cada uma das taças. E depois eles avaliaram a intensidade do odor. Sendo 1 fraco e 9 forte. E o resultado foi unânime. A taça onde a mosca fêmea ficou ali rondando por 5 minutos foi a taça que tinha o cheiro mais forte. E eles também foram capazes de sentir esse cheiro do ferormônio liberado pela fêmea. Tanto em taças que tinham só água, quanto em taças que tinham vinho. Ou seja, a mosca foi ali na água, depois foi tirada. A mosca foi no vinho, depois foi tirada. As duas tinham esse cheiro ruim. E pra conseguir entender quão sensível a gente é pra esse aroma, foi colocada um pouquinho da substância sintética numa taça com água. Foi uma concentração de 5 nanogramas por litro. Ou seja, absurdamente baixo. E mesmo assim foram capazes de detectar e achar ruim o cheiro. Isso equivale a detectar um bilionésimo de grama em um litro. Não é nada. Por que a gente é tão sensível a isso? Por que a gente consegue sentir esse cheiro? Não faz sentido. Como os autores mesmos dessa pesquisa falaram, lá quando eles foram receber o prêmio. Mas uma coisa é, não deixe seu vinho aberto do lado da fruteira onde tem essas mosquinhas rondando, porque sim, poucas mosquinhas, ou uma só, sei lá, já pode destruir a tua garrafa de vinho inteira. Mas se tu quiser ter um assunto interessante ali numa sexta-feira à noite, e fazer teus amigos ali experimentarem um vinho inusitado, você pode deixar aberto. Esperar acontecer esse efeito incrível. Mas é isso. Cuidem dos seus vinhos. Deixem eles fechadinhos. Ah, e se você gosta de curiosidade sobre vinhos e ciência, tem esse vídeo aqui que eu fiz, onde eu explico como é possível detectar se um vinho é falso usando radioatividade. É bem interessante. Então vai lá. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo de ciência e curiosidade. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!